Olá! Eu sou o moleque dos... Seja bem-vindo para mais um vídeo, diretamente de Nova York. Aqui, na terra da maçã grande, Big Apple. Estou eu e Samanta aqui em Nova York. E eu decidi gravar um vídeo experimentando doces típicos de Nova York e Estados Unidos. Que basicamente, assim, são doces que a gente, teoricamente, tá acostumado. Então, a gente foi nos que a gente não tá acostumado, tá ligado? Tipo, a barra Três Mosqueteiros, que é muito famosa aqui e que não tem no Brasil. Três Mosqueteiros, não sei porquê. Isso aqui é, tipo, muito famoso. E tem várias coisinhas aqui que a gente vai experimentar. Então, senta o dedo no like, se inscreve. E, óbvio, eu vou ter que experimentar quase sozinho, porque a Samanta acha que não pode comer quase nada do que tá aqui. Talvez tu possa isso aqui, Samanta, ó. Não, que eu posso comer, tu tirou. Não, cara, tu pode comer isso aqui. Ai, então, então, tu tirou. E esse aqui também, cereal. Não sei. E esse também, ó. Bala. Bala. Bom, a gente vai experimentar. Agora, a gente tá aqui em Nova York e a gente gravou muitos vídeos aqui em Nova York. Mais de 10 vídeos exclusivos pra membros. Que passam às 7 da noite, em formato de live aqui no canal, pra quem não pode pagar o membro e poder assistir. Só que se você puder ser membro, pra poder conferir todos esses conteúdos, que são conteúdos incríveis. Você clica aqui embaixo em Seja Membro. Faz sua assinatura. E depois você vai na aba Assinatura do canal. Porque é lá nessa aba que você vai ver todos os conteúdos secretos e maravilhosos exclusivos pra membros, tá bom? Então, vambora. Vamo experimentar docinho, docinho. Ó, tem coisa azeda aqui. Tem isso aqui, isso aqui tá com uma cara de doença. Tá mesmo. Tá com uma carinha de que vai me dar um problema de caganeira, cara. Cê vê que ele tem sabor diarreia esse aqui. Tá, tipo assim, descrito o risco diarreia. É artificialmente tutti-frutti gummy candy sabor. Flavorite. Saborizado. Esse é o que eu tô com mais medo, Samanta. Uhum. Eu não sei nem o que que é, na real. É tipo... É uma bala. É bala fine de gummy. De gummy, de donut. É uma bala gigante de donut. Muito medo. Vou botar... Tá gravando até de moletom, né, amigo? Nem tinha percebido. De moletom, pô. Moletom. Eu vou começar pelo simples, então. Temos aqui... É isso mesmo. É algodão doce de saco. É tipo fandango, tá ligado? Algodão doce vendido em saco. Eu não entendo qual é a pira da galera. O algodão doce que eu saiba só é bom quando ele é do parque. Tem que ser feito pelo tio do parque, pô. Ele não pode ser comprado num supermercado, um algodão doce. Gundão. Gundão doce. Cês tão tirando emprego do tio do parque, pô. Mas vê aí, tem preço em alguns, eu acho. Ih, é verdade. Quanto é que custou isso aqui? 2,49. Tá? Dois e... Total de 50 reais. 49. Cheirinho de artificial, cara. Sabe aquele cheirinho de indústria? O cheiro, cê sente o cheiro do suor do cara que trabalha na máquina. Que aperta o botão pra fazer isso aqui funcionar. Gente, o que eu vou tirar daqui de dentro é proibido em 70 países. Mano, eu achei que vinha no palito já. Gente, eu vou comer esse bolor. Isso aqui é fungo. Se bobear eu posso comer isso aí, se for só açúcar. É lógico, pode. Lógico, pode vir aqui do lado. Ah não, amigo. Deixa eu ver se... deixa eu ter certeza. Já tô vendo aqui, não tem. Pera aí, então deixa eu fazer aqui. Açúcar, sabor artificial, sabor artificial, sabor artificial, acabou. Só isso. Mexi a câmera, mexi a câmera, pô. Só isso. Pra gente se ver, pô. Só isso. Brother, juro por Deus, gente, é um tufo de fungo. Do fungo. Toma, esse é o teu. Ai meu Deus. Tem mais aqui dentro, olha isso. Mano, ai. Eu tô com muito medo de comer isso, Samanta. Meu Deus. Mas não tem nem cheiro de algodão doce. Eu tô com medo de comer isso e ir direto pro pronto-socorro. Uhum. Como é que é pronto-socorro em inglês? ER. ER, emergency. Ah, é a mesma coisa. É, mas é um pouquinho artificial. É muito artificial. É. Dissolve na língua imediatamente. Deixa eu ver se dá pra pegar o efeito aí, ó, ó. Ah, não fazia, mano. E agarra menos do que o algodão doce habitual. Cara, parece algodão de verdade mesmo. Pô, ganhou pontos, tá? Pela aparência eu esperava menos. Eu esperava uma coisa pior, tá? Ganhou pontos porque não meleca a mão que nem um algodão doce normal. Verdade, você tem um bom ponto aí. Ele não gruda tanto no dente, porque quem come ali um negócio de algodão doce sabe que gruda no dente. Pô, mano, eu gostei. Eu também gostei, pô. Pô, eu tava zoando o bagulho com a cara de fungo. É o fluffíssimo. O bagulho tinha a cara de fungo e tem sabor de vida. Porque fungo é vida, né? Sou. Tchau. Se eu parar, senão, pelo amor de Deus, eu não vou parar de comer. Aham. É, o problema do doce nos Estados Unidos é isso. Tipo, a gente fez a versão Dinamarca. A gente quase não conseguia comer nada. Aí você vai nos Estados Unidos, tudo tem sabor demais. E de coisas que a gente tá acostumado a comer. Então, é tudo muito bom. Próximo, bala azeda. Sour Bursting Crawlers. Sour? Sour, do Botafogo. É ele mesmo. Grande jogador do Botafogo. Vamos ver se isso aqui é... Cistou só 2 dólares. Dordoleta, tá? 1,99. Vamos ver se isso aqui é bom. Tá escrito aqui que tem explosão de sabor. Ah, aquela bala azedinha, né? Vou pegar uma rosa, porque a rosa costuma ser menos azedinha. Uhum. Comendo acho que foi de propósito. Hum. Ter que fazer o disclaimer da piada é horrível, né? É. Hum, não é azedo não. É bem de boa. Hum. É troll, será que não tem uma aí no meio que é? Uma é troll? Será? Tá boa, amiga. E eu sigo comendo meu algodão doce. Não. Ah, se tiver gelatina... Gelatina, tem gelatina, então não pode. Uma laranja, que a laranja deve ser azeda. Não tem nada de azedo isso aqui, não. Mole, molinho, fácil, facinho. Não, é de boaça. Ok, essa deu uma... Uhum. Mazedada. Deu só um... Uhum. Aquele, aquela da gota da laranja. É um... Uhuhu. A gota da laranja. Mas é bom. Eu tô achando que eu vou achar tudo bom. Esse é o problema. Porque esse era a minha esperança de achar ruim. E foi gostoso. Então eu tô... Triste. Porque eu esperava que fosse menos sabor. Esse não tem como ser bom, porra. Que que é isso aqui? Moleque, é a cara do doce barato de Cosme Damião. É, esse aqui vem no saquinho Cosme Damião, pô. Coco, três cores. Tá escrito aqui, ó. Três cores, coco. Uhum. Eu não gosto muito de bala de coco. Assim, tirando a própria bala de coco. As cores... Por favor. Alguém eterniza essa frase. Eu não gosto muito de bala de coco, tirando bala de coco. Não. Não, foi isso que você falou. Ai, peraí, senão eu vou peidar. É... Ela vai se peidar, ela ri e peida. Ah, não. Eternizem essa frase, cara. Não, mas é porque tem umas outras coisas, sabor coco. Hum. Que eu não gosto. Tirando aquela bala de coco mesmo habitual, né? Eu não gosto daquela bala de coco. Tem anos que eu não como isso. Aquela de festa, eu sempre ficava torcendo pra ser... Bala juquinha. Bala juquinha e era bala de coco. Eu ficava pé da vida. E o Marcel adorava quando era bala de coco. Bala de coco. Maldito. Vamos lá, né? Vamos ver o que que vai vir isso aqui, mano. Nossa, tá meio grudento. Eu esperava que fosse mais sequinho. É, esse tá bem estranho, tá? Tá. Tá mesmo. Esse eu não tô entendendo legal, não. Pô, mano. Que que é isso, gente? É napole... Napole coco. Docinho baixa renda, né? É um docinho baixa renda. Uhum. É, não, não é bom, não. No início eu achei que fosse ser melhor, mas não é bom, não. É meio... Meio gostinho de papelão, tá ligado? Aquele fundinho de isopor, sabe? Tu não sabe bem se isso é pra comer mesmo? Ou se tu pegou uma toalha de mesa e botou na boca? Esse aí foi R$1,49, eu acho. Pô, caro, tá? Tu achou caro? Pô, R$1,49, sendo que vem só esse tequinho aqui, isso aqui veio bala pra cacete, é dois doll? Se não foi R$0,90. Se foi R$0,90, isso é outro papo. É porque essa loja é loja de comprar barato mesmo, até o nome dela é de barato. Qual o nome? Barato. Economi Candy. Ahn... Peguei o de moranguinho. Ah, ruim. Ruim? Ruim, lixo. Ruim, seco. Ah, o coco tá em casa, não tá aqui. Uhum. Passou longe. Não veio, não veio. Foi convidado, não marcou presença. Ua. Ainda bem que teve algum ruim, porque esse aqui, nossa, arranca as forças, tá? Não vale a pena não, ó. Made in USA. Americano, vocês fazem as coisas tudo errado. Esse aqui, por exemplo, que é gostoso, aí já é o quê? Made in USA. Made in Chicago, pô. Não USA. Gostei. Ah, entendi. Ah, pô, palhaçada. Gostei não, cara. Tem um negócio aqui, Samanta, o que que é isso? É barra de chocolate, Chocolonely. Pô, mas é uma barra de chocolate que dá pra você agredir alguém. Sim, é bem pesada. Isso aqui é suporte de arma. Quantos gramas? Olha... ah! Por que que eu fiz isso? Au. Isso aqui tem 180 gramas. Tony's Chocolonely. É Tony's Chocolonely. Um chocolate solitário do Tony. Caraca. Juntos nós faremos um chocolate 100% livre de escravos. Sério? Juro por Deus, tá escrito aqui. Meu Deus. É tipo, não usa fazendas, né, de coleta de cacau que usa trabalho escravo, né? Pô, irado, hein. Maneiro mesmo. Fica aí a crítica social para os outros chocolates. É? Caraca, mano. Crazy about chocolate. Serious about people. Irado. Muito maneiro. Esse aí ganhou pontos só pela... Ganhou vários pontos, tá? Tem todo um texto aqui sobre a questão do trabalho escravo, tá? Maneiríssimo. Olha, a embalagem virou um... Um folder. Ó. Pra você botar na sua parede. Tá. Não? Não. Por quê? O que que tem aí dentro? Só as informações nutricionais. Legal que as informações nutricionais vêm depois... Ah, não, tô aqui também. Tá vendo? Falou muito. Mas falou pouco. É, às vezes tu vai hablar e tu habla errado. E tu desabla. Tu tem que desablar aquilo que hablaste. Aí fica... Oviso aí quem reclamar de sombra vai cagar porque já tá de noite e a gente tá fazendo o que pode aqui. É, o vídeo tá com a qualidade cagada porque é o que dá pra fazer, gente. Não, qualidade cagada também não. Vamos todo mundo concordar aí de parar de falar habla, né? Que já tá muito cringe. Quem fala, ai, habla, blow muito. Kingo. Kingo, nossa. Gente, morreu já, tá? Vocês tão passando vergonha. Já deu, já deu. Vocês tão passando uma vergonha braba falando essas coisas. Vamos lá. Caraca, mané. É mó barroso, tá? É um barroso isso aqui. Olha isso. Mané. Gente, que lindo. Nossa, a barra é muito... A barra era linda. É porque tu bateu com ela na mão. Ah, olha só. Que bonita. Tonis. E tinha outros favores, mas aí eu trouxe a Hazelnut porque eu acho que você gosta, né? Mano, é bom, mas... É como qualquer outro chocolate. Não, é bom, é bom. Ah, tá. Mas um pedacinho desse aqui que eu comeu, eu tô satisfeito. Vai levar pro Brasil? Ganhou o selo, vai levar pro Brasil? Pô, Sam. Não. Não. Beleza. Muito grande. Oxi, mas aí dá pra comer uma semana, igual Páscoa. Pô, mas é por isso que as pessoas aqui tão tendo aquele problema, né? Entendi, mas... Os caras fazem uma barra desse tamanho, cara, e vende tipo assim, ah, isso aqui é só um snack. Aí é uma barra de chocolate deste tamanho. Ah, eu acho que é pra Tio Cher. Ele é Chocolonely, mas ele é pra Cher. Ah, é Tio Cher, aham. A gente tá muito americanizado, né? Cher é compartilhar. Uhum. Seria tipo, ah, é grande pra você comer junto com alguém. Mas não é bem isso que a gente vê acontecendo por aqui. É, não é, porque o nome é Chocolonely, é pra comer sozinho. Exato, porque Lonely, solidão. Ai, você é muito professor, viu? Solitário. Solitude, solidário. Solidariedade. Solitoma. Solitone. Solitone. Ai, peraí. Pô, tendo o maior cuidado e faço o m**** no final. Sim, cara, é assim. Guarda o chocolatinho. Cagou. Gostoso, gostoso. Gostoso, mas muito grande. Ah, tá. Para. Não, eu não falei nada. Ela já pensa bosta, cara. Impressionante, cara. Não, você falou, gostoso muito grande. Sobraram aqui alguns itens, tá? Uhum. Isso aqui que é de cereal. Isso aqui que é pipoca, é isso? Pipoca doce com coisa. O Três Mosqueteiros, que é muito famoso. E esse troço que tá me dando pesadelo já. Acho que tem que deixar por último esse aí. Eu vou deixar por último, porque eu tô com medo de comer e ter que cagar. Então, vamo lá. Cereal. O que é isso? Cereal straws. Ah, são, são canudos de cereal. Canudim. Rapaz, acho que esse aqui tu pode comer só. É bom pra você colocar no açaí. Será? Claro. Vou arriscar não. Vai sim. Não, vou comer só a pipoca. A pipoca eu vi que eu posso... Não, esse aqui tu pode comer pouco. Não, quem falou, cara? Eu tô te falando, cara. Olha aqui, ingredientes. Olha aqui, ingredientes. Fala lá. Gente, eu tomava isso antes de malhar, muito tempo atrás. Então, óleos vegetais. Óleo de palma e óleo cheia. Skin milk powder e whole egg powder. Tem ovo e leite nesta... Alegria, não posso... Pô, os caras conseguem botar ovo e leite até numa canudo cereal, cara. É pra ficar aerado. Deve ser recheado, será que é recheado? I don't know. I don't know. Tem vários canudinhos aqui, hein. Isso eu nunca comi na minha vida, cara, ó. Que legal. Um montão de canudota. Deve ser bom pra comer com... Ah, é pra molhar no leite mesmo. Ah, tu dá uma... No leite. Uhum. Caiu bem a luz, agora tá refletindo no seu rosto. Ficar segurando. Ah, a luz deu uma... Uma caidaça. Um pouco sem vida. Um pouco sem... Não disse a que veio. Quando você marca um date com a pessoa e você tem dificuldade de encontrar assunto. Sabe? É isso aqui. Você cria uma expectativa, você dá uma mordidinha, mas aí não veio o assunto. Aí você vai direto pra casa. Sozinho. Exato. De banana. Não é de banana, não. Peguei o amarelinho pra ver se ela... Não tem gosto. Eu acho que o gosto tá realmente na mistura com o leite. Uhum. Eu não gosto de leite. Eu não gostei, não. Eu ficaria sem isso aqui com muita tranquilidade. Não. E essa pipoquinha aqui, é só uma pipoca doce? Sim. E tem um prêmio dentro. Tem. Prêmio dentro. Prêmio dentro. Um prêmio dentro. Seja bem-vindo. Seje. Seje. É difícil, é difícil. Tem que rasgar aí por cima, não solta não. O que é isso? Ele não sai daqui de dentro? Não. Tipo assim, você é obrigado a comer com a caixa. Caraca. Pipoquinha. Ó. Isso é o prêmio? Sim. Eu tenho que abrir. Hum. Prêmio. Abra aqui pra ver o que é o prêmio. Pra abrir. Lift and peel. Tá. O que é isso? Unlock classic games. Encontre a foto, visite o site, siga as direções e comece a jogar. Ah, é um joguinho de celular, pô. Crente, quer me dar aqui 200 reais? Pô, mas vai que dá. É se viesse um outro frutare. Ganhou outro frutare. Nossa. Era muito legal, lembra? Num picolé frutare tinha isso? Se viesse premiado o picolé, o palito do picolé, falava que você ganhava outro frutare. Aí, boa pipoquinha, tá? Uhum. É igual as pipoquinhas da Disney. Não, na Disney eles vendem muito isso aqui, eu sempre como muito. Mas tem uns nuts aí dentro também. Ah, é? Aham. Hum. Quer, amiga? Quer. Toma. Ah, bacana. Joguei uma porrada de pipoca. Aprovadíssimo Cracker Jack, The Original. Muito bom. Isso eu queria que tivesse no Brasil. Se tivesse no Brasil eu ia comer bastante isso aí, cara. Eu acho que tem, mas é da Cheetos, né? Não, mas não tem assim essa pipoquinha, não. Pô, isso é bom demais, cara. Três mosqueteiros. Nunca comi na minha vida. É muito famoso nos Estados Unidos. Todo mundo come isso aqui nos Estados Unidos. E eu vou experimentar pela primeira vez. Isso aqui é tipo um Snickers deles, né? Nossa, bem grosso, né? Uhum. Deve ser asfissado. Não gostei. Massudo, hein? Massudo, meio mole dentro. Ah, é tipo marshmallow, será? Meu Deus, eu tô cagando tudo. Mas sabe quando você espera uma constância, uma dureza? Hum. E a coisa fica mole? É, isso acontece bastante. É uma tristeza. Ué, você não coisou. Gostei não, cara. Não é que é ruim, mas é ruim, tá ligado? É tipo... Não ganhou o selo do Brasil. Eu queria morder e vir com uma consistência, cara. Parece uma trufa, cara. Meio mole dentro. Não gostei não, não gostei não. Bota pra aí. Não gostei não, não gostei. E chegamos aqui nessa diaba. Super Gummy Donut. Que é uma bala gigantesca sabor donut. Ou pelo menos no formato de um donut. Eu não sei se tem sabor. Gente, o laranja que tá aqui, esse laranja... Dá uma sensação de que você vai contrair uma doença... Uma esquistossomose, né? Esquistossomose. Esquistossomose? Tu vai morder e vai ter esquistostromose. Assim tá parecendo outra coisa. Tu para. Uma tampa de vaso. Cara... Tem uma película, pelo menos. Bom, vamos lá, né? Pô, bonitinho tá, vai. Eu peguei o de morango porque eu imaginei que fosse ser menos traumático pra você. Tinha um lá de chocolate. Duro? Meu Deus. Como é que você come isso? Felipe, vai quebrar os dentes. Gente, não solta. Será que é brinquedo isso? É de comer, né? Tem até as informações nutricionais aqui. Bom, 90 calorias só. Gente. É pra neném. Eu tô me sentindo um cachorro. Sabe aquele mordedor que dá pra cachorro? É isso? Não, morde com os dentes do lado, cara. Tu tem canino pra isso. Desisto. Você quer uma faca? Não. Faca não. Juro por Deus. Nunca vi algo assim. O bagulho não arrebenta. Ah, nem pequenininho. Meu Deus. Gente, o que que eu tô fazendo errado? Por favor, me digam nos comentários o que que eu fiz de errado. Tem que morder de lado, amigo. Você tá mordendo de frente. Gente. Desisto. Desisto. Não compre. A bala de donut. Eu tô horrorizado com a experiência que eu acabei de... Ela ficou intacta. Tipo assim, nada mudou. Parabéns, América. Parabéns. Vocês conseguiram fazer a bala mais patética da história da humanidade. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like e não esquece de ir lá, virar membro pra ver os conteúdos exclusivos que a gente lançou, tá bom? Seja membro aqui embaixo, faça a sua assinatura e vai na aba assinatura do canal. Agora que eu tiver esse gosto da boca... Pipoquinha, pipoquinha. Pipoquinha. Essa tá fechada. Ah, tu já roubou a pipoquinha que tá aberta, né? Pô, ladrona. Tchau! Tchau!